Pontos perdidos, Juventus sai em vantagem, mas não administra o resultado e cede o empate nos minutos finais para o Agua Santa. Amigos do Manto Juventino, nesse domingo Juventus recebeu a equipe do Agua Santa pela última rodada do primeiro turno da primeira fase da Copa Paulista na Rua Javari. A equipe entrou em campo com mudanças, João Vitor na lateral esquerda, Alisson Santos como titular na meia cancha e Eduardo, uma substituição de última hora no lugar de Carlinhos, cortado no vestiário. Portanto, Marcel Barbosa escalou o seguinte time, André Dias, Isaac, Ricardo Júnior, Guilherme Matiz e João Vitor, Betinho, Alisson Santos, Maçom e Eduardo, Chucky e Grafite. A partida caminhou com poucos lances de perigo, até que João Vitor escorou de cabeça depois de cobrança de escanteio e colocou o moleque travesso na frente. O placar favorável tem se tornado, infelizmente, um evento raro para o time da casa no Conde Rodolfo Crespi, cujo gramado já viveu dias melhores do que os atuais. O relvado ainda se recupera de uma praga que o castigou durante os meses de bola parada. Atrás na contagem, o visitante precisava sair do jogo em busca da igualdade. Por isso, o Juventus procurou fechar a casa, o que se traduziu numa grande quantidade de escanteios e faltas que o time de Diadema não soube aproveitar. Ainda no primeiro tempo, Alisson Santos, machucado, deu lugar a Basílio. Você vê aí o quarto árbitro sinalizando a alteração. O segundo tempo se iniciou na mesma atuada e a trave juventina foi carimbada após um desvio de cabeça. E o moleque travesso, enfim, promoveu alterações e a tão esperada estreia de Boquita aconteceu. A participação do veterano reforço, no entanto, foi mais do que discreta. Boquita saiu de maca minutos depois de sua entrada e retornou visivelmente com algum desconforto, pois parecia apenas fazer número no círculo central com pouca movimentação. O Juventus continuou se safando até que acabou tomando um verdadeiro caldo do Água Santa nos minutos finais da partida, já nos acréscimos concedidos pela arbitragem. O time Grenat tinha posse de bola no campo de defesa, mas preferiu dar um chutão para frente, ao invés de gastar o tempo preservando o domínio da bola. O Netuno saiu jogando e chegou a algum daqueles cenários que parecia tão improvável que era óbvio que iria acontecer. Os pontos da vitória colocariam o Juventus na terceira posição do grupo, dentro da briga pela classificação. Mas os pontos perdidos o enfiam na última colocação, vendo a distância e os adversários. Ainda há chance de reverter esse quadro, é claro, e o Juventus volta a se apresentar diante do torcedor moquiense no próximo domingo, que poderá ser a última domingueira de futebol na rua Javari nesta temporada. Acompanhe as informações entre o Juventus e o São Bernardo aqui no Manto Juventino. Curta o vídeo se você gostou e continue acompanhando aqui as novidades do Juventus com a gente. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.